Música Fala, meu amigo! Bom dia, Manaus! Bom dia, Amazônia! Chama todo mundo que o programa da Mira tá no ar, meu parceiro! E olha só, muita coisa aconteceu de sexta-feira pra essa segunda-feira. Começou, meu amigo! Galo cantou, o dia raiou e tem muita informação pra mim e pra você hoje aqui no programa da Mira. E olha só, quero pedir sua participação, porque o programa não é feito somente por mim, né? Principalmente por você. Então, olha só, os nossos números estão aqui na tela já, minha diretora. 3307-3950, 3307-3951, 3307-3952. E você que não tem como ligar pra residencial, meu amigo, aí não tem desculpa, porque a gente tem um WhatsApp. 99327-6649. Acorda, meu povo! Estamos aqui no Facebook também. Agora eu vou parar um pouquinho, porque senão vai doer o seu ouvido, né? Olha só. Eu vou aqui diretamente aqui com o baixinho, que voltou de férias, meu povo. Tudo certo, baixinho contigo aí? Tá tudo certo contigo, meu amigo? Como é que foi as férias? Tudo bem. Contigo, foi pra praia? Gente, boa! Certo, vamos pra notícia, minha gente. E o fim de semana foi movimentado na cidade. Disputa pelo tráfico de drogas levou medo aos moradores da Zona Sul. Em menos de 72 horas, minha gente, seis mortos e sete feridos. Só nesse fim de semana, quatro pessoas morreram em acertos de contas na região. Valdir Adriano tem as informações. É, Valdir Adriano? O final de semana foi marcado por tiroteios e mortes na Zona Sul de Manaus. Um homem identificado como Giovanni Ferreira Pérez, de 29 anos, morreu a tiros na tarde de domingo. Segundo informações da polícia, ocupantes de um veículo não identificado chegaram atirando na Avenida São João, no Morro da Liberdade. Outros dois homens também foram baleados e levados ao Hospital e Pronto Socorro João Lúcio. Outro caso aconteceu no fim da tarde de sábado. Um homem identificado como Adailton da Silva de Souza, de 27 anos, morreu ao ser baleado em um tiroteio no bairro Crespo, onde dois homens não identificados chegaram em um veículo modelo Onix, disparando contra a vítima no lanche onde ele trabalhava. Outras três pessoas também ficaram feridas. Ainda no sábado, dois homens foram executados na rua Panavaí. Um deles, identificado como Anderson Santarém, de 30 anos, era cadeirante e detento do semiaberto, monitorado por tonorzeleira eletrônica. Segundo a polícia, homens em um carro de cor prata chegaram no local e efetuaram os disparos de arma de fogo, fugindo sem serem identificados. Em menos de 72 horas, já foram registradas seis mortes e sete pessoas feridas em cinco tiroteios em bairros diferentes da zona sul da capital. Outros dois casos aconteceram em menos de uma hora de intervalo na última quinta-feira. Um no bairro Petrópolis, onde um homem identificado como Patrick Wayne Oliveira de Santos, de 34 anos, foi executado a tiros na rua Arnaldo Carpinteiro Pérez. O outro tiroteio aconteceu no Morro da Liberdade, onde Tiago Carlos Prata de Oliveira, de 29 anos, foi assassinado com sete tiros. Segundo a polícia, os casos podem estar ligados à briga de facções criminosas. Obrigado aí, Bárbara Mitoso. Eu disse, Valdir e Adriano, é porque os dois são parecidos, né? Os dois são parecidos. Quase igual, quase igual. Minha gente, é o que a gente sempre fala aqui. Enquanto tiver droga na cidade, enquanto tiver tráfico, movimentação de facções criminosas, sempre vai existir crimes de acerto de contas, né? Aí, infelizmente, a gente tem que mostrar e dizer, claro, que a cidade está, infelizmente, nas mãos dos traficantes. Eles fazem o que querem, a hora que querem, roubam, matam, assaltam, faz tudo. Faz tudo e a gente fica como? Fica a mercer, né? Porque, infelizmente, a polícia não tem um efetivo que pode estar 24 horas do seu lado, né? Que possa estar fazendo escolta pra você. É essa a realidade que nós estamos vivendo aqui em Manaus. E olha só, quero saber de você. Como é que está aí na sua rua? Como é que está no seu bairro? Como é que está na sua cidade? Liga pra gente, manda informações, faça a sua denúncia pra que a gente possa estar aqui cobrando das autoridades. Principalmente das autoridades, porque são eles responsáveis. São eles que pagam aí, né? Todo mundo aí. Porque nós pagamos o... Eu pago o meu imposto. Você paga o seu imposto? Tenho certeza que sim. Então você merece cobrar sim. Você precisa cobrar sim, porque é o nosso dinheiro. É o nosso investimento. É? Então a gente precisa ter esse retorno. Nós precisamos ter esse retorno. Tá certo? E olha só, nós estamos aqui, principalmente pra você que está aí em casa, pra dar voz a você. Voz e vez pra você. Que muitas das vezes não consegue ter voz. Que muitas das vezes não consegue ter aí, né? A sua cobrança aí defendida. E nós estamos aqui pra isso. Então faz o seguinte. Manda a denúncia pro nosso WhatsApp. Qual é o número do WhatsApp, minha diretora? Coloca aqui na tela, porque o pessoal tá perguntando aqui, ó. Qual é o número do WhatsApp? É esse aí, ó. 99327-66499-99327-6649. Vamos de informação, minha gente. Porque, olha só, um adolescente de 16 anos foi morto a pauladas ao tentar assaltar um ônibus na Cidade Nova, na Zona Norte de Manaus. Bárbara Mitoso, traz as informações. É isso mesmo, olha só, um adolescente de 16 anos estaria com um parceiro de identidade não revelada. Eles teriam entrado no ônibus por volta das 8h30 da noite de sábado e anunciado o assalto ali na Rua 1, no conjunto Canaranas, na Zona Norte de Manaus. Ele estaria com uma faca e o parceiro estaria com um simulacro de arma de fogo. Só que os passageiros acabaram reagindo e conseguiram prender o adolescente e o outro parceiro, ele conseguiu fugir, levando aí a renda do ônibus, inclusive. O adolescente que ficou preso ali com a população acabou sendo atingido por chutes e pauladas. A polícia militar conseguiu chegar a tempo até que o jovem não fosse ainda mais violentado. Ele foi levado ao hospital e pronto-socorro João Lúcio, só que ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo na madrugada de domingo. Um outro caso aconteceu na Zona Leste, um homem de 29 anos, ele foi assassinado com cinco tiros. Segundo informações da polícia, Elton John Maia, ele estaria em uma calçada quando um homem não identificado chegou perto dele e começou a discutir. Em meio à discussão, esse homem teria puxado uma arma de fogo e disparado cinco vezes contra a vítima. A delegacia especializada em homicídios e sequestros deve investigar os dois casos. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bárbara Mintoza, isso aí, minha gente, isso aí, meu povo, é a realidade, né? A falta de policiamento faz com que a população fique dessa forma, revoltada, revoltada, camarada, 16 anos de idade, 16 anos de idade. Tava fazendo o quê? Tava assaltando. Entrou no ônibus pra render todos os passageiros. Entrou no ônibus, né, pra marcar a vida dessas pessoas de uma forma negativa. Aí o camarada vem dizer pra mim que 16 anos de idade o camarada não sabe o que faz. Né? Aí a justiça vem dizer pra mim que com 16 anos o camarada não sabe o que faz. Né? É menor de idade quando é pra cometer crime. Né? Na verdade ele riu. Né? É menor... É, é verdade, eu falei certo. O Rui tá... O Rui... O Rui tá me enganando aqui. Porque, meu povo, vou te dizer uma coisa pra você. Se o camarada com 16 anos de idade já sai com uma faca querendo assaltar o povo, Por que que ele não pode ter 16 anos pra ser preso? Por que que ele não pode ter 16 anos pra pagar pelo crime? Rui, quando tu tinha 16 anos, tu sabia que tu queria da vida, Rui? Não? Não sabia? Sabia, Rui. Por que tu não me ajudava? Baixinho, quando tu tinha 16 anos, já sabia que tu queria pra tua vida? Já sabia, tá vendo? É, o Rui tava perdido, mas o Baixinho tava querendo, já sabia o que queria. E como é que o camarada não pode ter 16 anos pra pagar pelo crime dele? Por que que ele não pode ter 16 anos pra ser preso? Né? Aí, o que que acontece? A população já tá cansada, cansada de andar nos ônibus sucateados, Cansada de ficar na rua e ser assaltada todo dia, Aí pega o camarada desse, e olha o que faz. Mete a porrada, mete a porrada, e aí é menor de idade, aí é menor de idade, né? Mas se estivesse estudando, estivesse em casa, estivesse com a família, estivesse fazendo coisa que preste, não tava morto. Aí teve a vida interrompida. 16 anos de idade, minha gente. 16 anos de idade metido na criminalidade. E olha, vou falar pro teu parceiro, vou falar pra você aí, ó. Você que deixou seu amigo sozinho aí, cuidado, porque a população te viu. Cuidado. Porque se tu não conseguir, se tu não conseguir sair daí, se tu não conseguir sair da onde tu tá metido aí, com medo, meu amigo, a situação vai ficar ruim pro teu lado. Mas é claro que a gente não concorda com essa reação da população, mas acontece que todo mundo já tá cansado. Pai de família tá cansado. Mãe de família tá cansada. Gente que trabalha tá cansada de ser assaltado, meu povo. Pelo amor de Deus. E o outro caso lá do camarada? Traz a imagem aqui do camarada lá? Aquele outro, segundo caso que a Bárbara citou aqui. Minha gente, todo mundo hoje parece que mudou os valores. Ninguém mais quer estudar, ninguém mais quer fazer concurso, ninguém mais quer prestar nessa vida, né? Parece que o camarada só espera o convite. O camarada tá lá na escola assim, ó. Tá aqui na escola. Aí parece que ele tá esperando um traficante aparecer pra oferecer uma oportunidade pra ele, pra ele virar criminoso. Parece que é isso, né? O que a gente vê de menor de idade, de jovem morrendo por conta da droga, meu amigo, é um absurdo. É um absurdo. Pelo amor de Deus. Que situação. Vamos pra próxima informação aqui? Então eu não vou com baixinho, não. Não vou com ruim também, não. Eu vou com hino. E a onda de roubos e transportes coletivos está cada vez maior. Só na última quarta-feira foram registrados pelo menos cinco ações criminosas. O Valdir Adriano acompanhou tudo isso aí e vai contar pra gente aqui na tela do Namira. Camila é cobradora de uma das linhas mais visadas pelos criminosos, o 356. O ônibus atravessa a cidade, tendo como ponto de partida o conjunto Viver Melhor, na zona norte de Manaus. Ela foi assaltada pelo menos sete vezes. Eles agem mais é com os passageiros, né? Com a gente mais é a renda e os passageiros, eles botam o terror mesmo. Na tentativa de reverter esta situação que afeta a população manauara, a polícia militar realiza ações em pontos estratégicos da cidade. Homens são separados das mulheres. E uma revista minuciosa acontece dentro e fora do veículo. Os motoristas já conhecem a operação que é realizada diariamente. Muitas vezes eles dão um sinal. Até mesmo quando não está sendo feita uma barreira, como está sendo realizada agora, uma viatura patrulhando, nada impede do motorista já dar um sinal e é realizada a abordagem. Acompanhamos um dia de trabalho dos militares na avenida Torquato Tapajós, itinerário das principais linhas assaltadas, segundo o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. E não foi difícil encontrar um flagrante por lá. Este suspeito foi encontrado com drogas. A pedagoga foi assaltada duas vezes dentro de ônibus e aprova a ação da polícia. Eu acho maravilhoso, né? Isso daí eu acredito que seja, com certeza, de suma importância para a gente, para a nossa segurança, né? Que realmente esse ônibus é muito assaltado. De certeza, é muito importante isso aí para a gente aí, para os passageiros que andam nos carros, entendeu? Segundo a Secretaria de Segurança Pública, no ano passado foram registrados mais de 2.500 assaltos a coletivos, sendo pouco mais de 1.400 somente entre os meses de janeiro a junho. Este ano, neste mesmo período, houve uma redução desse número, chegando a pouco mais de 840 casos registrados. Mas esses dados não tranquilizam nem um pouco a população. A senhora sente medo de andar de ônibus hoje em dia? Sinto e muito. Por quê? Porque os assaltos são direto. Na última quarta-feira, pelo menos cinco assaltos ocorreram em pontos diferentes da cidade. O modo desoperante dos criminosos é sempre o mesmo e, na maioria das vezes, conta com uma rota de fuga conhecida das autoridades. Enquanto isso, a população continua na torcida, que nenhum mal aconteça no caminho para casa. Vamos lá, vamos lá. Muito boa essa operação aí da Polícia Militar, muito boa essa ação que eles estão fazendo. Mas eu vou te perguntar um negócio. Foi preciso cinco registros de assaltos a transporte público para que pudesse voltar às ruas. Minha gente, nós temos que ter em mente que nós temos que agir de forma preventiva. Não é necessário esperar algo acontecer. Não é necessário esperar algo acontecer para começar as operações. Preciso agir de forma preventiva. Essas operações que estão acontecendo, essas ações da Polícia Militar, têm que ser diariamente. A fiscalização tem que ser todo dia. Porque todo dia tem gente com mente de porco. Todo dia tem gente que não presta na rua. Todo dia tem bandido disposto a assaltar. Todo dia tem droga sendo apreendida. Ou seja, quando tem droga apreendida, o traficante é claro que vai começar a mandar os soldados dele assaltar. Porque é isso que acontece. Não adianta a gente vir e dar uma esperança para o cidadão. Não adianta a gente vir e dar uma esperança para o pai de família. Mostrar para ele que talvez possa ficar essa operação diariamente. E depois que diminui o índice. E depois que diminui esse tipo de assalto. Deixar terminada a operação. Cancelar a operação. Então, meu amigo, você não paga o seu imposto todo dia? Todo mês não cobram você? Todo mês não tem uma conta para você pagar? Então, todo dia a polícia tem que estar nas ruas. Onde já se viu, a gente tem que pedir para a polícia estar na rua. É o serviço. É o serviço. Ah, o cidadão precisa. O cidadão precisa de segurança. Mas isso eu não cobro dos policiais que estão nas ruas, não. Porque eles só obedecem ordens. Eu cobro do sistema. O sistema precisa, sim, começar a proteger o cidadão. O sistema precisa, sim, começar a proteger o estudante. Começar a proteger o pai de família. O cidadão precisa disso. Se sentir seguro. Numa abordagem só, meu amigo, olha aí o que acharam. Encontraram os camaradas transportando droga. Então, imagina se todo dia isso acontecesse. Como é que a gente faria? Como é que a gente conseguiria tirar essas drogas das ruas? É isso que aconteceu, meu povo. Não adianta. Não adianta. A gente precisa ter segurança. O cidadão precisa ter confiança que o sistema está do lado dele. Que o sistema está do lado dele. Todo dia, minha gente. A população do Parque São Pedro, a população do Santo Teovina, a população do Tarumã, a população ali da Zona Norte precisa ter segurança, gente. Precisa ter segurança. Todo dia. Todo dia, é claro. Como eu estou bem falando aqui, que você que está em casa, está precisando denunciar, está precisando falar, está com medo, faça o seguinte, liga para a gente, porque você não precisa se identificar. Só mande a sua denúncia, tanto pelo WhatsApp, quanto pelo telefone convencional. Nós temos aqui o 33073950, final 51, final 52 e também o nosso WhatsApp. Traz para mim o WhatsApp aí. Coloca o WhatsApp para mim aí. Esse número aí, 993276649. Vamos de informação, minha gente, porque o programa não para. Ah, não. Agora nós vamos dar uma informação, mas uma informação boa. Sabe por quê? Porque toda vez que ele vem aqui, o nosso pequenino da TV em Tempo, ele traz novidade para a gente. Emerson Santos com o Minuto Oferta. As grandes ofertas e promoções do Barateiro, isso mesmo, Supermercado Barateiro, a economia do seu dinheiro. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, Emerson. Bom dia, senhoras e senhores. Cheguei. E quando a gente chega é porque tem promoção do Barateiro para você levar tudo o que você precisa. O frango, o óleo, o açúcar, o feijão, tudo mesmo com aquele preço campeão. Então, aproveita. Hoje tem ofertas no Barateiro. Dá só espiadinha aqui, ó. Tá barato demais. É isso mesmo. Olha só os produtos que você vai encontrar em todas as unidades, não é isso? Isso mesmo, Emerson. Só aproveita porque hoje tem promoção no Supermercado Barateiro. Você leva para a sua casa açúcar doce dia de R$ 1,78. Você compra o feijão carioca top por apenas R$ 3,99. Óleo de soja Concordia Pet 900ml. Você paga R$ 3,59. Ovos cartela com R$ 30,00. Você compra pagando R$ 9,89. E ainda tem aquele frangão para fazer o almoço hoje, dona de casa, por apenas R$ 5,68 quilos. Barateiro tem muito mais ofertas pela nossa loja do Jorge Teixeira. Avenida Brigadeiro e Largo Jão, número 2472. Vem para cá, vem. Estamos aguardando você com preço, qualidade, comodidade e aquele atendimento todo espetacular. Bom dia. É isso mesmo que você só encontra aqui no Supermercado Barateiro. A economia do seu dinheiro. Vem, vem, vem. Vamos comprar e economizar. Intervalo comercial do programa da Mira. Daqui a pouco a gente volta.